Que eu tô muito feliz, que a gente vai casar, que eu acho que vai ser um momento muito importante pra nós dois, que a gente tá construindo a nossa família. Eu tenho certeza que ele foi a pessoa que Deus colocou na minha vida, pra ser o meu marido pra sempre. E Deus tá abençoando muito a gente, que a gente vai ser muito, muito feliz. E que a gente vai conquistar todos os nossos sonhos. E ele é o melhor companheiro que eu poderia ter. Que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que me importa Agradeço muito a Deus por ter conhecido ela. Tô me sentindo uma pessoa em êxtase mesmo, de estar com ela, estar vivendo esse momento com ela. E tenho certeza que foi a melhor escolha das nossas vidas. E eu amo muito a Isadora e me sinto muito amado pela Isadora. Quero te ver de branco Quero te ver volta Eu amo muito a Isadora. Estou aqui do lado de a Isadora.